Apresado internauta, você sonhou com um terneiro ou bezerro da vaca? Eu tenho a playlist que se chama Sonhos com Gado. Pode vir a somar positivamente pra você, dê uma olhada. Mas se você sonhou com um terneiro doente ou com problema físico, se você percebeu que o terneiro não estava bem, o que você precisa prestar atenção? É que o campo das finanças seu não está legal. Você ainda não tem entendimento sobre como funciona a riqueza no mundo, como é que funciona a prosperidade. Talvez você pense que tem esse conhecimento, mas você não tem não. O terneiro, o filhote da vaca com problema, o que ele está representando ali? Instituições financeiras. E atualmente tem instituições financeiras que trabalham até em lojas de departamentos, trabalham em lojas de eletrodomésticos. Você está ali comprando uma máquina de lavagem e oferece empréstimo pra você. Então, se você sonhou com um terneiro doente, um bezerro doente, o que você está vendo? Você está vendo deficiência na área financeira da sua vida. É preciso buscar mais conhecimento, se informar mais e cuidar mais. É preciso um maior poder de visão. Pra daí você, o que está doente, está improblemado na sua vida? É essa área ali, tá? Porque os filhotes do gado representam as instituições financeiras que são ligadas ao banco central, são subordinadas ao banco central do país. O touro, em sonho, representa as forças políticas. A vaca, ela representa a fazenda pública como um todo. E os terneiros representam as instituições financeiras que são subordinadas ao banco central, que são subordinadas à fazenda pública. Tá? É essa a hierarquia do gado, tá? É isso aí. Os sonhos com gado bravo representam pessoas que têm raiva de você por ciúme, né? Pode ser colegas de trabalho, colegas na profissão, vizinhos, né? Mas está ligado ao desenvolvimento social e financeiro da pessoa. Quando alguém na empresa acha que você está indo muito bem, e ela fica com raiva, tá? Daí você pode sonhar com gado bravo, tá? O gado querendo te atacar, né? E o gado preto, em sonho, representam as forças espirituais ocultas, tá? Em contravenção, né? A vida ali da pessoa. Mas o terneirinho é ali que ele está... Se o terneirinho for de cor marrom, ele é muito mais específico ainda ao sonho, tá? Ele é dinheiro, ele é os seus negócios, muito no 100% ele está representando isso ali. Então, com a carga de conhecimento que você tem, não vai ser possível desenvolver na área financeira. Não tem como, tá? Então, não fique na zona de conforto. Quando uma vaca cria, o gado cria, a gente precisa estar cuidando do gado. Vacina, cuidar. Tem as bicheiras, né? Os mosquitos que incomodam o gado. Não é só deixar a vaca criar lá e depois um tempo vai lá e vende e pega o dinheiro. Tem que cuidar, dá o trabalho. Assim é a área financeira da vida de uma pessoa. É preciso conhecimento. E se você quer fazer dinheiro na vida, tá? Saia da zona de conforto. Porque não tem como. Tá? Uma que falta é conhecimento. É a primeira coisa. E se a pessoa que está sonhando com um bezerro doente, gosta lá de um sofazinho, de uma caminha... Hum... Aí mesmo é complicado, tá? Não tem como, prezado internauta. É preciso levantar cedo e ir dormir tarde se você quer fazer dinheiro na vida. Eu sonho lá com o bezerro doente e está dizendo para você que se informe mais, busque maior sabedoria, busque conselho, amplie o seu conhecimento. É uma mensagem muito direta. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E não fique chateado comigo, porque se você chegou no meu vídeo, alegre-se porque você é o sonhador mais feliz do cosmos, mais amado do cosmos. Por quê? Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor, né? E se você sonhou que vi um terneiro doente, esse puxãozinho de orelha é a essência para você se ligar, tá? Não me leve a mal. Ó, gratidão por assistir aos meus vídeos.